olá vamos voar imagens aéreas etapa um parque drone filma obras 9 já gostou inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos drone filma obras etapa um parque 9 nos cantos superiores no final do vídeo tem card com vídeos interessantes se você é novo no canal ou você é antigo no canal confere se você já tá inscrito e ideia aquele like por isso vai fazer com que YouTube indique mais esses vídeos nossos para mais espectadores e vamos mais um voo essa aqui é a escola 502 do Itapuã Parque já inaugurado por sinal muito bonito e aqui já já entregaram mais dois condomínios essa parte de cima aqui ó e olha aqui já tem veículos estacionados comente abaixo na descrição que você sabe será que já foi ó pelo visto 70 foi entregue lá 69 se você souber comente abaixo na descrição pois esses outros aqui o 73 72 76 75 71 74 já foi entregue há muito tempo olha já tem gente morando que bacana não é e uma vista noturna é diferenciado agora tá faltando iluminação pública eu passei aí de veículo eu constatei que essa iluminação é muito fraco e olha só tem do lado de cada residência do outro lado da via não tem desse terceiro acesso aí mas dá para não deixar não dá assim não dá para enxergar mas fica meio escuro né tem que torcer para que o pessoal coloca iluminação mas nessas vias de acesso principais aí olha aí tem pouca poucos veículos mas já tem aqui olha aqui olha como fica escuro escuro só dá para ver os pontinhos de luz aí ó ali lá o fundo Brasília nem dá para ver a subestação ó nem a UDF-001 olha aqui como que é uma vista noturna aqui do Itapuã para ir no Parque bom essa aqui é normalmente escola 502 que já começaram o seu funcionamento Olha 74,60 Para lá atrás de Itapuã E também 7,675 70,73 Não deixe de assistir Outro vídeo nosso como obra do túnel De Santa Guatinga Com mais de 92% das obras prontas Essa semana Instalaram as câmeras Dentro do túnel Pavimentaram Liberaram O marginal sul Que vai do Sandu até o comercial E chega no IPTG Viado do Recanto Azema Instalar nos postos de iluminação No canteiro no meio Então começaram a fazer jateamento dos tarudes Que restaram que não fizeram ainda E Entre Viado do Recanto Azema E o Balão do Periquito Começaram a pavimentação e imprimação Do lado do Gama para Samambai Do Samambai a Gama Começaram a fazer tratamento de solo Para fazer pré-pavimentação Hélio Prats Na parte do Ceilândia Não teve novidade Na parte de Itaguatinga Perto da Igreja Adventista E da Delegacia E do Forneiro Feiro Goiano Começou a fazer As drenagens Também Algumas pavimentações É Terceiro Aliás Via estrutural Estão concretando Filme forte Terceiro Acesso de águas claras Para terminar os gabiões Semana está a fase de Fazer drenagem Filme forte Vamos subir o vídeo dela É Pig Sudoeste Pig Sudoeste Um dos viadutos foi inaugurado E agora Vão liberar Um segundo viaduto E também Começaram a pavimentar Na Rua da Jaqueira Aquele que vai Da trincheira Para ir em direção A parte da cidade O SPM Está Em frente ao lado Complexo Polícia Militar E também na Lagoa De Retenção E Forte Lá na parte Do Abra Associação Brasilense De Aeromodelo Viaduto Do Noroeste Está fazendo drenagem E também Passarela de Água Mineral Viaduto Sobradinho Tem novidade Que agora já entrou A fase de pavimentação Drenagem de Segundade Já está pronta O DF 440 Que esse Próximo aqui Do Itapuã Que vai do Paralelo DF 001 Faltam 500 metros Entre Escócia Santa Helena E o trevo De acesso Ao Sobradinho E também Começaram a fazer Cicrovias De RK Para cá Viaduto Do Itapuã Paranoá Começaram Pavimentar Uma parte Que vai dar Descida Das trincheiras E DF 001 Trecho 25 27 Jardim Botânico O trecho De 1 km Que faltava A condomínio Estância Para DF 001 Já começaram A fazer Um dos lados Da via Está faltando Segunda via E Viaduto Jardim Botânico Sem novidade Falou que ia remanejar Não fizemos nada Esse é o resumo Das obras Que a gente está Acompanhando E essa é a vista Noturna Olha a escola Clássica 1502 Novamente É isso É E estamos Filhando Olha só Que bacana Se você não é inscrito Inscreva-se Compartilha Sua rede social No whatsapp Dê like Ou dislike Se você gostou Ou não Do vídeo E ative o sininho Para receber uma notificação De vídeos novos Pois esse aí É o prêmio que recebeu De vocês Por esse trabalho Feito E lembrando Novamente Se você é novo No canal Inscreva-se Dá aquele like Não custa nada Para vocês Mas Isso aí Vai fazer Com que o youtube Indique nossos vídeos Para mais espectadores Obrigado Por assistir Nosso vídeo Gratidão E até O próximo vídeo Estamos filmando Aqui Ao lado Cachorro-quente Aqui Do lado Da Escola Clássica 1502 Do lado Cachorro-quente Cachorro-quente Des Ipsic Do lado water Obrigado.